É pro Felipe Rete que eu sento a noite toda Pode me chupar, faz a minha buceta de sua Vem me soca firme, mete sem parar No som dos 150, ele me faz o Rete Fala no teu ouvido pra te deixar com tesão Soca minha buceta, vem me comer de quatrão É isso que eu mais quero Pode relaxar, toda vez que tu me liga Eu vou te encontrar, Felipe Rete Me enfoca, me arranha, me bota Felipe Rete, me enfoca, me arranha, me bota Felipe Rete, me enfoca, me arranha, me bota Me enfoca, 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 me enfoca Felipe Reti, dançando a noite toda Tô pra fora de mexer pra fazer a minha porceta de sua Nem vencei, me soca firme, me mete, mete sem parar No som dos cento e cinquenta, ele me faz rodar Fala no teu ouvido pra te deixar com tesão Solta a mão pra minha buceta, vem me comer de quatro É isso, é isso que eu mais quero Pode relaxar, tô travesti, tu me liga Eu vou te encontrar Felipe Reti, me enfoca, me arranha, me bota Felipe Reti, me enfoca, me arranha, me bota Felipe Reti, me enfoca, me arranha, me bota Me enfoca, me enfoca, me enfoca, me enfoca, me enfoca Bota, 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 bota Felipe Redt me bota Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Bota, 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 bota Bota, 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 bota É oaka, bota, 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 bota Bota, 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 bota lá dentro E aí